Vila Nova e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira às 7 da noite em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Quer saber onde assistir o jogo? Então fica comigo até o final. Mas antes de continuar, já vai metendo o dedo no like, se inscrevendo no canal e clicando no sininho para ser avisado toda vez que um novo vídeo for postado. Assim, você estará me ajudando a construir a maior comunidade de apostas, esportes e entretenimento da internet. E se você quer assistir a jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana com exclusividade, clica no link abaixo do vídeo e baixe grátis o app da Paramount Plus. O Paramount Plus é a nova casa da Libertadores no Brasil. Agora vamos ao que interessa. Vila Nova e Criciúma é nesta sexta, às 7 da noite, em Goiânia, pela Série B do Brasileirão. A transmissão ao vivo com imagens será na TV a cabo, através dos canais Sport TV e Premiere. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e clica no sininho. Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí